Oi gente, olha nós fazendo mais um vídeo para vocês, estou aqui na Basílio Internacional de Aparecida hoje é sexta-feira, olha para você ver dia de semana, tem bastante gente em Aparecida, o céu está nublado mostrando vocês as nuvens, beleza? Está nublado aqui em Aparecida, sexta-feira, já choveu e o tempo está meio rancudo, mas tem muita gente aqui visitando Aparecida, muita gente está se hospedando, está ficando mais tempo Aparecida e quero dizer para vocês também que a feira livre está funcionando direto, não está desmanchando as barracas, beleza? Eu vou dar um passeio aqui, vou mostrar para você a passarela hoje, o jeito que está, o movimento é de semana, mas tem um movimentinho aqui, maravilhoso aqui, beleza? É, eu então vou lá para você ver Até o sino tocou para a gente, uma bacana gente, pela hora que eu estava filmando, beleza? É, então vou pedir para vocês fazerem um favorzinho para mim, me ajude, ajude o baiano, para você ajudar o baiano, é só você escrever no canal, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho, o sininho mais e dá aquele like, aquele like só você sabe dar, também pode fazer um comentário também, seus comentários, é muito importante para a gente, beleza? E aí para você, tanto de pessoas que tem sim, da passarela, tá? Tem bastante gente andando aqui por aqui, gente, hoje, hoje é sexta-feira, é dia de semana, beleza? Eu vou dar, eu vou dar de passar sempre aqui na passarela, ver os movimentos, informar vocês de que tá, beleza? Os hotéis, já precisa de bastante gente nos hotéis aqui, tem muita gente aqui, olha, falta você vir também passar o seu final de semana aqui em Aparecida, Aparecida, é do lado da Manha Aparecida, da Padreira do Brasil, vem aqui visitar a cidade, também você conhecer também os pontos turísticos de Aparecida, olha, passarela é uma delas, beleza? Eu tô passando aqui por cima da passarela, tô mostrando para vocês e vou até, Vou mostrar até o final da passarela para vocês de que tá, beleza? Aí vou dar um zoom, mostrar para vocês a cidade, do lado de cima, beleza? Agora vocês já estiveram aqui na passarela, final da passarela, Ah, gente, ajuda a gente aí, ajuda, ajuda o baiano aí, escreve, 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 é de graça, Você não precisa pagar nada, é só com um simbitoque com o dedo, escreve, escreve, e toque o sininho, e dá aquele like, e também faça o seu comentário. Que graça, gente, não precisa pagar nada. Vem fazer parte aqui da nossa turma Dicas do Baiano, vem com a gente, faça parte do nosso canal, nossos vídeos aí, Passando de vídeo pra vocês assistirem aí, e vocês vão comentar, ó, já toquei ele em cima aqui já, Mostrando pra vocês daqui a passarela, a passarela, beleza? Ó, que bonito, que paisagem, que visão bonita, Olha pra vocês que bonito, É, as nuvens, tem bastante nuvem aparecida, Tomar aqui amanhã, sábado, dia 30 de agosto, Ou seja, mas, Menos, minha chuva, Ó, tô puxando um pouco pra mostrar pra vocês, Tô tentando pegar adulto pra mostrar pra vocês, Beleza? Aqui a avenida, embaixo, isso aí na adulto, Embaixo, ou shopping, Né? Ó, Olha pra você ver, É, Aparecido no lugar é muito bonito, gente, Lugar gostoso de visitar, Tem bastante lugar, É o parque, ó, O parque tá, tá aqui, ó, O parque não tá perto do shopping mais, Ó, onde tá o parque, Tá no parque, No pátio das palmeiras, A feira livre embaixo, Olha pra você ver a feira livre, Ela faz volta entre os prédios, Que aí, Da monumental, Ela faz volta com as ruas aqui, Beleza? É, Vou mostrar pra você mais uma coisinha aqui, ó, 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 A cidade do Putim, Ali eu acho que é de Guaratinguetá, Mas não é Putim ali, É Putim, A cidade do Putim do outro lado do Rio Paraíba, É uma cidade, Vizinho de Guaratinguetá, E Aparecido, Ela tá no meio das duas cidades aqui, Gente, É, O município de Putim, Beleza? Vocês não conhecem, Vocês não conhecem Putim, Esse é o Putim, Daqui de Aparecido, Daqui da onde não é o ponto, Que eu tô aqui em cima da passarela, A gente pega aí do que, Não dá pra enxergar lá, Puxa no zoom, Então, É, Ao pátio, Tem alguns carros, Mas tem bem pouquinho, Mas tem, É, Hoje é sexta-feira de semana, O pessoal já tá se preparando Pra receber os nossos irmãos Romeiros, Que vai chegar até aqui amanhã e domingo, E ainda já tem algumas, Já chegaram alguns aqui, Já tá andando em Aparecido, Já, Então, Nós estamos esperando você, Venha pra cá, Venha você pra cá, Venha visitar Aparecida, Venha, Não, Que não, Que, Vem sim, Então, Vou despedir vocês, Até o próximo vídeo, Se quiser, A gente foi, Venha Aparecida sim, Venha, Até o próximo vídeo, Se quiser,